As vítimas foram identificadas como Luiz Paulo, de 40 anos, e Jean André, de 25 anos. O crime aconteceu na rua Urubá, com Neuzira Guedes, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Porto Velho. De acordo com informações apuradas, uma das vítimas informou a polícia que estava caminhando pela rua Neuzira Guedes, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. O garupa, então, chegou e apontou a arma para Jean. Ele achou que se tratava de um assalto, então correu. Mais adiante, ele avistou o Luiz, que estava em frente a uma residência. Ele se aproximou desse rapaz, mas não adiantou. Os dois suspeitos seguiram o Jean, se aproximaram e o garupa atirou contra os dois rapazes. Jean foi atingido com um tiro no rosto e Luiz com um tiro no tórax. Após a ação criminosa, a dupla fugiu do local. Os populares socorreram os dois homens em um carro particular e os trouxeram aqui para a unidade de pronto atendimento da zona leste. A polícia militar foi acionada para fazer o boletim de ocorrência. No momento em que os policiais saíram para fazer diligências com a intenção de localizar os suspeitos, de acordo com informações apuradas, os criminosos vieram até aqui na unidade de pronto atendimento. Se aproximaram do portão para esperar as vítimas saírem. Só que logo em seguida, a guarnição retornou aqui para a UPA. Quando eles viram a presença da polícia, fugiram novamente. Um dos policiais chegou a conversar com uma testemunha que afirmou a situação. E devido à gravidade dos ferimentos, as duas vítimas tiveram que ser transferidas para o pronto-socorro João Paulo II. E a ambulância do SAMU teve que ser escoltada até o hospital para que a polícia assegurasse tanto da vida dos funcionários da equipe do SAMU quanto das vítimas. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência na Unisp Leste. E agora o caso fica sob investigação da polícia civil. Com a imagem de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônia.